Hoje vamos falar de algo muito importante no estudo de potenciação, que são as suas propriedades. A primeira propriedade, bem conhecida, nós chamamos de multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base e vou somar os expoentes. Por exemplo, A elevado a M vezes A elevado a N, você vai conservar a base A e vai somar os expoentes. Lógico que você está perguntando assim, mas Mura, por que eu tenho que somar os expoentes? Observe aqui o primeiro exemplo, nossa primeira discussão, que seria o seguinte. Se você tem 5 elevado a segunda vezes 5 elevado aqui, vamos colocar a terceira potência. Se você recordar da aula anterior, acesse o link bem aqui se você não assistiu, na aula anterior a gente conversou da definição de potência. 5 elevado a segunda representa que eu tenho essa base 5 e eu vou repetir a minha base duas vezes. E no caso 5 elevado a terceira, você vai repetir a base 3 vezes, 5 vezes 5, vezes 5. Mas se você olhar isso aqui como um todo, quantas vezes eu repeti a minha base 5? Eu repeti a minha base 5 vezes. E aí você vai notar que eu acabei somando sem perceber, 2 mais 3 vai dar o 5. Então é por esse motivo que quando eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, a gente conserva a base e soma os expoentes por consequência da definição. Vamos ver mais um exemplo aqui? Se você tiver 2 elevado a terceira, que multiplica 2 elevado a quarta. Nesse caso, eu vou conservar a base 2 e vou somar os expoentes por consequência da nossa definição. Aqui vai ficar 2 elevado a sétima potência. Um outro exemplo, você pode ter, por exemplo, aqui 5 elevado a AX que multiplica 5 elevado a Y. Então não importa se é literal aqui em cima, você vai repetir a base 5 e vai somar os expoentes. Então falamos até o momento da primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base, que eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Vamos ver agora a propriedade número 2, divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e diminui os expoentes. Se, por exemplo, você tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, você conserva a base A e vai diminuir M menos N, vai subtrair os nossos expoentes. Vamos tentar entender qual o motivo da gente fazer essa diferença. E é uma consequência da nossa definição. Por exemplo, se você tem aqui 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a terceira potência. Recorde que isso aqui é uma divisão que eu posso reescrever dessa maneira. 2 à sexta dividido por 2 à terceira. E aqui 2 à sexta, pela definição da potência, será 2 vezes 2 vezes 2. Onde você repete a base 6 vezes. E aqui 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. E aqui eu posso fazer uma simplificação. Posso eliminar esse 2 com esse 2. E aí a gente vai observar que em cima ficou apenas 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a terceira. Note que esse número 3 acaba sendo, na verdade, a diferença. 6 menos 3 é essa diferença, é a quantidade de números 2 que eu vou ter. Então, é por esse motivo que quando eu tenho a divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Vamos fazer um exemplo B. Se você tivesse 5 elevado à sétima dividido por 5 elevado à terceira, nós já sabemos que divisão de potência de mesma base conserva a base 5 e diminui os expoentes. E aí vai ficar 5 elevado à quarta. Se você tem aqui 3 elevado a 2x mais y dividido por 3 elevado a y, o que é que eu faço? Conserva a minha base, que é o número 3, e vou diminuir os expoentes 2x mais y menos y. Aqui você pode cancelar. E aí vai ficar o resultado 3 elevado a 2x. Vamos ver agora mais uma propriedade, a chamada potência de potência. Nesse caso, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. A elevado a m elevado a n, você vai conservar a base a e vai multiplicar os expoentes aqui, m vezes n. Mura, por que isso acontece? Olha um exemplo aqui. Se você tem 2 elevado à terceira, isso aqui elevado à segunda. Você pode entender que esse 2 à terceira seria a minha base. E aqui eu tenho o expoente 2. E esse expoente 2 indica quantas vezes eu repito a base. Então, isso aqui seria 2 à terceira, que multiplica 2 à terceira. Então, repetir a minha base 2³ duas vezes. E por esse motivo, aqui, por consequência da primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3 vai dar 6. E aí você pode notar que esse expoente 6 acaba sendo, na verdade, a multiplicação 3 vezes 2. E é por isso que na potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Um exemplo B. Se você tem 5 elevado à terceira, elevado à quarta, você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 4. E aí vai ficar 5 elevado a 12. Se você tivesse aqui 2 elevado à segunda, isso aqui elevado a x, o procedimento é o mesmo. Potência de potência, conserva a base 2 e multiplica os expoentes 2 vezes x. Vamos acompanhar agora as duas últimas propriedades. Se eu tenho A vezes B elevado a M, ou então A dividido por B elevado a M, eu posso separar esse expoente M para cada elemento. No caso, A vezes B elevado a M, eu vou ter A elevado a M, vezes B elevado a M, e na divisão, a mesma situação. Mas, Moura, por que isso ocorre? Suponha que eu tenha essa multiplicação aqui, x vezes y elevado a terceira. E eu não consigo resolver, porque eu não sei quem é o x, não sei quem é o y em questão. Mas como o expoente representa quantas vezes eu repito a minha base, e a minha base aqui, no caso, é o fator xy, eu vou ter o seguinte, xy que multiplica xy que multiplica xy. Só que nesse caso, como a ordem dos fatores não altera, eu posso organizar x vezes x vezes x, e a mesma situação para y, y vezes y, vezes y. E observe que eu posso conservar a minha base e somar os meus expoentes, 1 mais 1 mais 1, e aqui também, 1 mais 1 mais 1. E aí, você pode logo perceber que era mais fácil eu ter multiplicado como aqui era 1, aqui era 3, 1 vezes 3 daria o número 3, e aqui também, por consequência aí da potência de potência. Então, não esqueça que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar o expoente para cada um. Não esqueça de um pequeno detalhe também. Se aqui tivesse o número 2, você teria que multiplicar. Se você tivesse aqui, por exemplo, x à segunda, y elevado à quarta, não vai cair na pegadinha de colocar x à quarta. No caso aqui é 2 vezes 4, 8, porque você vai separar, quando você separa, fica assim. E aí você não pode esquecer, aqui 1 vezes 4, colocar o 4 direto, e aqui 2 vezes 4 vai ficar 8, x à oitava, y à quarta. Isso vale tanto no caso da multiplicação como também da divisão. Se você tivesse aqui x à terceira, y à quarta, isso aqui elevado à segunda potência, eu posso separar direto 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8, que é uma consequência de lembrar que a minha base, essa aqui é a minha base, eu repito a minha base quantas vezes? Duas vezes eu vou repetir a minha base. Então eu vou ter x ao cubo dividido por y à quarta, multiplicando por ele mesmo. Aqui eu vou ter, conserva a base e soma os expoentes, 3 mais 3 vai dar 6, e aqui 4 mais 4 vai dar 8, que foi o que a gente comentou, fazer rapidola, seria seguir a propriedade, 3 vezes 2 vai dar 6, e 4 vezes 2 vai dar 8. Então hoje a gente conversou das 5 propriedades mais importantes, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, divisão de potência de mesma base, conserva a base, diminui os expoentes, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, e quando eu tenho esses dois últimos casos, uma multiplicação ou divisão elevada ao expoente m, você pode separar o expoente para cada elemento. Se liga aqui no canal Rapidola e acompanhe a próxima aula de potência, segue o link aqui em cima, se liga sempre aqui no canal Rapidola. Rapidola e acompanhe a próxima aula de potência,